Música Puxa vida, viu? Aconteceu, Nilza, que você tá com essa carinha, hein? Não, eu preciso resolver a fixação das rodas do kart Eu não sei qual elemento de fixação fica melhor Afinal de contas são tantos, né? É, você tem razão A gente pode prender com parafuso Pode fixar a quente Pode fazer a ponta do eixo e o furo da roda ranhurados E por aí vai Mas qual o melhor? O problema é que o eixo e a roda vão girar juntos E além disso, eles vão sofrer todo tipo de esforço Nos sentidos radial e axial Além do mais, tem que ser uma coisa que a gente possa fazer sem dificuldades, né? Você tá falando das rodas traseiras As que tracionam o kart, certo? Certo, Edgar Mas eu acho que eu já sei o que nós vamos usar Hum, chaveta, é isso? Exatamente, sócio Mas como é mesmo a chaveta? Música Chaveta Peça colocada na extremidade do eixo Para fixar as rodas, volantes, etc Agora eu lembrei Bom, agora a gente já pode retomar o trabalho no nosso kart É, Nilza Mas a gente tem que pensar direito com o melhor tipo de chaveta E este é justamente o tema da nossa teleaula de hoje Na teleaula de hoje Nós vamos completar o estudo feito até aqui Abordando mais um elemento de fixação Que é a chaveta Então vamos logo com isso Acelera, Edgar Segura que a teleaula tá começando E a moça tá com pressa, hein? Ah, tá aqui o problema, ó Essa polia tá solta Tá faltando a chaveta Chaveta? Ih, isso vai dar um trabalhão pro senhor, não vai não? Trabalhão que nada, Zelão Olha aqui, ó Tiraram a chaveta dessa polia É só fazer outra e pronto E pra que serve essa tal chaveta? Bom, a chaveta é um elemento mecânico feito de aço Quase sempre tem a forma prismática ou cilíndrica É colocado numa cavidade Ou seja, num rasgo de um eixo e de uma peça A chaveta serve pra ligar dois elementos mecânicos E esses dois elementos podem ser, por exemplo, esta polia e esse eixo aqui, senhor Nanias? Pode sim, Zelão Só que a gente vai precisar pensar um pouco Pra saber qual dos diversos tipos de chaveta a gente vai usar nesse caso Tipos de chaveta? É, é que as chavetas, elas se classificam em chavetas em cunha Aqui, ela é mais larguinha e mais estreita aqui Chaveta de disco ou meia lua E chavetas paralelas A chaveta em cunha, de disco e paralela Exatamente Ô Silva Quais os três tipos de chavetas que a gente vai usar pra fazer os reparos desta máquina? As chavetas de cunha, as chavetas paralelas ou a de disco? Calma, Titão Primeiro eu preciso ver as características de cada uma delas Aí então você mesmo vai poder dizer qual o tipo de chaveta mais indicado pro nosso caso Vamos começar vendo a chaveta de cunha Como você pode ver, a chaveta tem esse nome porque ela é muito parecida com uma cunha É verdade, ela tem uma das suas faces inclinadas É isso aí E essa inclinação é que facilita a união entre os elementos Uma outra coisa importante que você precisa saber É que as chavetas de cunha são divididas em dois outros grupos Chavetas longitudinais e chavetas transversais Mas como é que funcionam essas chavetas longitudinais? Elas são colocadas na extensão do eixo e servem para unir Roldanas, rodas, volantes, etc As chavetas longitudinais podem ser com cabeça ou sem cabeça E são de montagem e desmontagem fáceis Sua inclinação é de 1 por 100 e suas medidas principais são definidas Quanto a altura H ao comprimento L e a largura B É... a gente vai ter que analisar com bastante cuidado, viu, Nilson? Tem razão, Edgar Porque as chavetas longitudinais também se subdividem em diversos tipos É, tem a encaixada, a embutida, a plana, a meia-cana, a tangencial É... mas é bom a gente pensar direitinho nas características de cada um desses tipos E saber qual é o que se ajusta melhor ao que a gente precisa Você sabia que tem um tipo que é bastante usado? É o das... chavetas encaixadas Sua forma corresponde à do tipo mais simples de chaveta de cunha Para possibilitar seu emprego, o rasgo do eixo é sempre mais comprido que a chaveta Então, Sr. Ananias, o senhor acha que é o caso de usar uma chaveta encaixada Para consertar o meu compressor? É, pode ser nesse caso Mas há situações em que a gente precisa usar uma chaveta meia-cana Ó... Chaveta meia-cana? E qual é a diferença dela, Sr. Ananias? É que a base da chaveta meia-cana é côncava e tem o mesmo raio do eixo Sua inclinação é de 1 por 100, com ou sem cabeça E não é preciso o rasgo na árvore Árvore? Não tô vendo nenhuma árvore Não, Sr. Ananias, não é árvore de plantar, não É que em mecânica a gente chama árvore todo o eixo que transmite potência E daí? O que tem essa árvore mecânica? Não, não, não é árvore mecânica, é só árvore É que esse elemento mecânico, ele dispensa a presença de um rasgo Porque essa chaveta, ela transmite o movimento pelo efeito do atrito Dessa forma, sempre que a resistência do elemento conduzido Supera a força transmitida pelo eixo A chaveta desliza no eixo árvore e o elemento gira em falso Então quer dizer que o Sr. vai usar uma chaveta meia-cana Para consertar o meu compressor? Bom, eu ainda não tô bem certo Mestre Silva, qual que é a dúvida? Ah, Tito, eu tava aqui pensando Como nós vamos ter que fazer um novo eixo Não seria o caso de aproveitar agora e usar uma chaveta plana? Bom, mas não é a mesma coisa que uma chaveta encaixada? Quase, sabe, Chão? Quase A forma da chaveta plana é parecida com a da chaveta encaixada Mas, para fazer a sua montagem, não se abre rasgo no eixo É feito um rebaixo plano Já sei, Ed! O mesmo cumprimento da chaveta, ausência de cabeça É que eu andei estudando essas chavetas outro dia mesmo É, mas não sei se seria melhor para o nosso kart não, viu? Talvez fosse melhor se nós usássemos as chavetas tangenciais Bom, pode ser até que você tenha razão Mas eu posso saber por que o senhor quer usar as chavetas tangenciais? Ah, porque elas são formadas por um par de cunhas colocado em cada rasgo São sempre utilizadas duas chavetas E os rasgos são posicionados a 120 graus Transmitem fortes cargas e são utilizadas, sobretudo, quando o eixo está submetido à mudança de carga ou golpes Deixa eu ver se eu entendi direito, senhor Aníris Quer dizer, então, que tem cinco tipos de chavetas longitudinais, né? A escolha do freguês Tem a chaveta encaixada Chaveta meia cana Tem a chaveta plana A chaveta embutida E a chaveta tangencial É isso aí, Zelão Agora, como você mesmo disse Todas essas chavetas pertencem ao grupo das chavetas longitudinais Ué, tem outro grupo? Tem, sim Tem o grupo das chavetas transversais E os dois juntos Transversais e longitudinais Pertencem a um grupo maior ainda O grupo das chavetas de cunha Deixa eu perguntar de novo Não será o caso De se usar uma dessas chavetas transversais no meu compressor? Decididamente não Porque as chavetas transversais são aplicadas em uniões de órgãos Que transmitem movimentos rotativos e retilíneos alternativos Quando as chavetas transversais são empregadas em uniões permanentes Sua inclinação varia entre 1 por 25 e 1 por 50 Se a união for sofrer a montagem e desmontagem constante A inclinação pode ser de 1 por 6 a 1 por 15 É isso É isso o que, Ed? É isso que a gente precisa utilizar no nosso kart Uma chaveta de disco ou meia-lua, tipo Woodruff Ó, ela é uma variante da chaveta paralela E tem esse nome porque sua forma corresponde a um segmento circular Você tem razão, Ed E a gente usa a chaveta de disco Porque ela é muito empregada em eixos cônicos Já que facilita a montagem E a desmontagem se adapta à conicidade do fundo do rasgo do elemento externo Só que esse eixo não tem pontas cônicas Mas Silva, se não é o caso de a gente usar nenhum dos tipos de chavetas de cunha O que a gente vai fazer agora? Pelo que eu tô vendo aqui, Titão, nós vamos ter que usar chavetas paralelas Chavetas paralelas? É Essas chavetas têm as faces paralelas Elas não têm inclinação como as chavetas de cunha E é por isso que nós vamos usá-la pra fazer o reparo nessa máquina Ah, tudo bem, mas como é que se dá a transmissão de movimentos no caso de chavetas paralelas? A transmissão do movimento é feita pelo ajuste de suas faces laterais As laterais do rasgo da chaveta Fica uma pequena folga entre o ponto mais alto da chaveta E o fundo do rasgo do elemento conduzido Mas Silva Existe uma coisa curiosa nessas chavetas paralelas E o que é? É que as chavetas paralelas não possuem cabeça Seus extremos podem tanto ter forma reta como arredondada E podem ter ainda parafusos para a fixação da chaveta no eixo Edgar, esse aqui não seria o nosso caso? É, Neuza, pode ser, viu? Mas eu acho que pra gente ter mais certeza É melhor a gente consultar quem entende de kart, viu? Bom, Edgar Pra unir os cubos das rodas traseiras ao eixo do kart Nós usamos as chavetas paralelas E, Neuza, pra fixar o conjunto no eixo Nós usamos um parafuso como esse aqui Ótimo Agora podemos avançar no nosso kart Legal Enquanto isso, você vai fazendo a revisão Pra fixar muito bem o que aprendeu E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão Na teleaula de hoje Você aprendeu que a chaveta É um elemento mecânico fabricado em aço E que sua forma é geralmente prismática ou cilíndrica Em seguida, você acompanhou em detalhes Os três grandes grupos de chavetas As chavetas de cunha As chavetas de discos E as chavetas paralelas Pronto, Zelão Tá aí o seu compressor Ficou novinho em folha Nem sei como agradecer tanto o trabalho, senhor Ananis Foi nada Depois de achar a chaveta certa Não deu trabalho nenhum E se você não quiser perder nada Do que aprendeu na teleaula de hoje Já sabe Mãos à obra Pegue seu livro de exercícios Pratique E bons estudos Até a próxima Telecurso 2000 Um programa de educação do Sistema Fiesp E da Fundação Roberto Marinho Tchau 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 Tchau